O que você acha dos Coríntios? É um grande time. Sim, obrigado. Sim, é um grande time e eu gosto muito de ele. Obrigado. Senhoras e senhores, vem aí o programa de mais sucesso na internet. Será mesmo? Com vocês, Futebol Esporte Show. Brasileiro não gosta de esporte. Gosta de festa, farra, bagunça, ídolos. Quando Ayrton Senna era vivo, todos assistiam Fórmula 1. Quando o Oscar Chorão Monsanta jogava, o basquete estava em alta. Até o vôlei está tendo espaço com a seleção do Bernardinho. O MMA só está em destaque porque temos brasileiros se destacando. Com o MMA em alta, quem diria? Boxe está em queda. Você gosta de MMA? É, gosto, mas eu não sei muito sobre, né? Gosto. Gosta. Você sabe o que quer dizer MMA? Não. Vanessa Espina, você gosta de MMA? Olha, Marcelo, eu gosto de MMA. Apesar de ser um pouco sangrento, eu assisto aí. Anderson Silva, Minotauro, Minotoura, assisto todos. O brasileiro gosta de ídolo. Se não tivesse nenhum em destaque, nenhum lutador, ninguém ia ver. Ninguém ia ver isso aí, Vanessa. É, Anderson Silva está ganhando muito espaço, né, Marcelo? É o Spider. É o Spider da televisão agora. Quem também está se destacando é o Cigano. Conhece o Cigano? Parecia aquele ator cigano da novela. Meu Deus do céu. Eu vi que ele é bem grande, alto, né? Ganhou, ficou campeão. Gostei. Entrevista com ele, na tela. Júnior Cigano dos Santos, que conquistou recentemente o Cinturão Pesos Pesados do UFC, emocionou todo o país, claro, pela beleza da sua luta, mas eu acho que também por um pouco da sua história. No dia da sua luta, eu assisti um depoimento seu que você fala que havia antes pessoas que saíram do nada e conquistaram, eram vencedores. Você se espelhava nisso e acreditava. E você realmente chegou. Como foi isso pra você, Gil? É, isso foi realmente incrível. Realmente eu falei que... Assim, a gente costumava ver, quando criança e até quando adolescente, aquelas pessoas que, né, chegavam lá, né, chegavam lá. E hoje eu sou um deles, entendeu? E isso é diferente, é muito empolgante e eu quero que continue nesse sentido. Eu acho que eu cheguei aqui trabalhando muito e me dedicando muito a ser o que eu sou. Conhecer um pouquinho da sua rotina, como que é um pouco a rotina de um campeão? Eu sempre procuro dar uma malhadinha, fazer uma manopla com o professor Doria, porque o que faz a gente ser campeão é o treino duro. Você imaginava um dia que o MMA fosse virar esse esporte popular do jeito que tá hoje? Foi transmitido, rede nacional, narrado quase como uma final de Copa. O MMA sempre foi um esporte incrível, entendeu? E aos poucos as pessoas estão vendo isso. Hoje em dia é muito menos, mas já sofreu muito mais preconceito e como se fosse violência. Mas não é um esporte, não é violência. Violência é muito diferente disso. É um esporte agressivo porque é necessário você ser agressivo quando você tem um esporte de contato. A gente tem visto uma superioridade dos brasileiros nas lutas. O que você acha que se deve isso? Ao jiu-jitsu que a gente desenvolveu, uma nova técnica? O brasileiro é com certeza o melhor no jiu-jitsu indiscutivelmente, entendeu? E o jiu-jitsu é muito eficaz. Eu costumo dizer, se você souber só jiu-jitsu, ainda você pode fazer uma luta de MMA. Agora, se você souber só Muay Thai, só boxe ou alguma coisa assim, eu acho já mais difícil. Entendeu? Porque se você pegar um cara do jiu-jitsu pela frente, vai ser rápido. Se for para o chão, acaba a luta rapidinho. Se você não tiver uma boa defesa, se você não saber como se movimentar no chão. O jiu-jitsu aprovou essa superação. E a gente é muito feliz por ser aqui. E lá fora é chamado assim, Brasilian Jiu-Jitsu. Então, ótimo. Muito obrigada, parabéns. Valeu, obrigado. Você acha violento? Ah, não muito. Você gosta de esporte violento? Gosto. Por quê? Não sei, tem mais contato, acho mais legal. Ai, desculpa o atraso. Nossa, achei que você ia gravar amanhã, só. Ah, se a luta acabasse amanhã, eu só sairia de lá amanhã. Que luta? De MMA. Sou viciada. Nossa, essas horas, luta? É. Toda louca. Só na sua casa, passa. Luta essas horas. Você que não assiste. Não tá por dentro. Ai, desculpa aí. Você não gosta? Ai, um monte de cara, dois se esfregando na minha praia, não. Não tô te entendendo. Não é só praia? Uns bonitão, assim. Claro que é, mas não os dois se esfregando, né? Ah, nada a ver, eu acho legal. Suado? Dois caras suados se esfregando? Ai, eu não tô lá, eu só vejo pela televisão que eles são bonitos. E por acaso você grava esse programa? Gravo e assisto um monte de vezes. Ah, mentira. Verdade. Mentira, você tá zoando com a minha cara. Eu gosto, eu gosto e vejo mesmo, um monte de vezes. Eu imagino assim, tipo, lutando junto, mas agora... Lutando junto. Você não tem coisa melhor pra fazer com eles, não? Ai, Tetrine, só você, viu? Você acha muito violento? Ah, é um pouquinho, né? Ah, eu não acho. Todo mundo fala, mas é como qualquer outro esporte. Tem regras, tem tudo. Eu acho bem legal, adoro, é o esporte que eu mais gosto. Você pratica esse tipo de esporte? Não, mas tenho vontade. Me falta tempo. Nossa, você é uma menina que falta tempo. Meu Deus. Você não? Olha, pra falar a verdade, eu tô com tempo e sobra. Ativamente, viu? Ah, eu não acho, porque a gente tá atrasada. Meu Deus, tá caindo tudo aqui. Então vamos, né? Porque se não... Peraí, deixa eu só passar mais um pouquinho de rima. Vamos lá, que eu quero acabar cedo pra assistir mais uma luta que eu gravei. Você podia ter chego mais cedo, né? Ah, e não reclama, eu já tô pronta. Vamos, vamos. Vamos, tchau. Olá, Tetrine. Oi, testando. Ronaldinho Gaucho é feio. Só um quebra aí, por favor. Não. Ah, começa assim. Shhh, shhh, shhh. Olha, eu tenho um cartão vermelho aqui pra quem diz que MMA é violento. A finalização é meio complicada, mas mesmo assim é um esporte que está em alta. Norte-americano sabe fazer esporte melhor que ninguém. Você aí vai fazer um esporte, vai lutar jiu-jitsu, karate, judô, alguma coisa. Não seja sedentário, você é gordo, você é magrelo, sai fora. Ah, que isso. Gente, tem tanta coisa aí, né, gravada. Não tô dizendo que eu sou o melhor, né? Mas vamos combinar uma coisa? Eu sou um pouquinho mais afinado que o Fiuk. Não gosto. Legal ou você quer que eu fale mais? Não. Cara, o seu programa é muito legal, viu? Assisto no SBT, naquele horário. Bom, jura que vai mesmo? Esse endereço vai? Vai mesmo, Marcelo? Vai? Bom, mais alguma coisa? Tá em off, tá gravando. Tá. Como que é o nome do nosso negrafista? É o Raoni. Ele sempre pede pra sair. O Raoni? O Raoni não cantou lá com aquele cara lá? Escarton. Não, ai meu Deus do céu. Não é o... Vitor Lacerda. Não, não é o... Jonas Gonçalves. Qual é o presente que você vai dar? É esse cartão aqui, ó, pra você. Ivan Rabelo. O homem que tem pelo, esse é a fé.